Música 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 Terminando de chutar a parede de folho Olá Mais uma janela colocada Olá Música 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 É mais de um pouquinho, mais do que um, é mais do que um, só uma rapada no chão, viu o gol, bom? Vai doar aí já, deu né cara, já deu já, vou prestar, vou prestar, vou prestar, olha lá, a grarga do caminhão tombado, no meio da estrada, em cima do lado, vai, embora. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Tem alguém te esperando.